Alô, alô, fala! E aí galera, tranquilidade, a gente fez ver mais um vídeo aqui na CostaCV. Muito obrigado pelo seu CryptoLike, é nóis, tamo junto. Bom, vamos lá, né? Um videozinho mais tranquilo, último vídeo do ano, 2000. Eu tô gravando vídeo no dia 29, né? Então, hoje é dia 29, deixa eu fazer as contas, agora que eu vou fazer as contas. Quinta-feira é 29, 30, sexta, e o próximo vídeo é na segunda, segunda, segunda é dia, segunda, trinta, sexta, sábado, primeiro, segundo, dia 2. Então, próximo vídeo aí, dia 2, beleza? Um videozinho mais tranquilo, uma recapitalização, reca, reca, puta merda, mano, eu tô ficando velho demais, velho, puta que pariu, tá foda. Recapitalização, reca, foda-se. Uma retrospectiva, é isso aí, eu lembro de colégio, um professor falava isso, Pessoal, a hora que você não conseguir fugir a palavra, pega uma outra, que é parecida. Não fica tentando lembrar daquela lá, não. Então é isso, uma retrospectiva aí de 2022, ainda não acabou o ano, ainda vou fazer algumas lives antes da virada do ano, mas já temos aqui, né, uma média. A própria Trovo disponibiliza esses dados aqui. Eu fiz aqui 3.250 horas de live. 3.250 horas de live. Se a gente pegar aqui, calculadora, vamos ver aqui, vamos pegar aqui, 3.254 horas de live. 3.265 horas, né? Então vamos dividir por... 365, hoje é 29, seria 363. 3.263 pra saber quantas horas de média por dia, né? Nu, véi, que isso, cara. Seria aqui quase 9 horas por dia, todos os dias, uma média. É como se eu pegasse em live e fizesse live o ano todo, sem parar, todos os dias. Não é assim, né? Eu paro um dia ou outro ali, mas normalmente é porque eu faço bem mais, eu faço 10, 12 horas. E fizesse 9 horas de live por dia, tô terminando o ano. 9 horas por dia. Vocês têm noção do que é isso, cara? É como se... Imagina você ligar o seu videogame de 1º de janeiro a 31 de dezembro e jogar 9 horas todos os dias, todos os dias. De 1º de janeiro a 31 de dezembro. Todos os dias, 9 horas. Xbox não tem jogo, né? Xbox não tem jogo. Esse ano eu joguei muita coisa. No começo do ano que vem, em janeiro ali, eu vou fazer uma retrospectiva dos jogos que eu joguei. Durante o ano e também de dezembro, beleza? Então foi 3.254 horas. Mais de 31 pessoas passaram pelas lives. Somando as horas assistidas da galera, deu 464 mil horas. Mais de 2 milhões de chats. Nossa! As categorias favoritas, né? Normalmente, o que acontece nas minhas lives? Muitos jogos não têm registrados na Trovo. Né? Então, muitos jogos que você vai jogar assim e tal, eles não têm. Então você coloca o modo indie, né? Forza. Joguei bastante Forza esse ano aí. E o chitchat. Normalmente é quando eu paro um pouco a live pra comer, alguma coisa assim, né? E aí, somando no ano, dá bastante coisa. E não à toa, a pança tá desse tamanho aqui. Top Fans. Então temos aqui o Atos, que foi o cara que mais fez donation no canal o ano inteiro. O Léo, que foi o cara que mais assistiu. E o Ícaro, o Otakuzinho, que foi o que mais comentou. Cada um desses aqui. Tem mais alguns dados aqui na Trovo. Streaming total, né? De 365 dias. Vai dar mais, né? Porque eu ainda vou fazer live hoje, 29, amanhã 30, possivelmente também. Então, 339 dias de live, né? Então aqui vai aumentar pra 340 e poucos. Aqui é a quantidade de horas, né? Superei mais de 99% dos streamers da Trovo. Aqui foi quantos seguidores eu ganhei no ano. Mais de 10 mil seguidores. Mais de 1.400 assinantes. E, se eu não me engano, isso aqui é o pico de live, né? 1.480 pessoas simultâneas assistindo. É, o que mais que temos aqui? Os que eu comentei, né? Os Top Fans aqui. O Atos foi o cara que mais fez donation. 481 mil elixir, cara. Deixa eu ver quanto que isso dá. Isso dá mais ou menos... Nu, véi. Isso aqui dá 4.800 dólares. O cara que mais mandou elixir pro canal. Ele mandou 4.800 dólares. Um cara só. Nossa senhora! Mexe com agro, né? Aí não tem como, né? Aí não tem boa, não. Então vamos ver aqui, ó. O Leo aqui. Watching your stream. É horas de assistidas, né? Então ele assistiu 2.933 horas de live. E o Ícaro mandou 130 mil chats. Dos 2 milhões, 130 mil foi de um cara só. Pelo amor de Deus, Ícaro. Para de flodar essa desgraça aí. E aqui também o ranking, né? PK. Eu sou ranking A. Conquisto, né? O ranking A durante o ano. De 954 que eu participei, ganhei de 702, né? Isso aqui, só que eles... É um rankeamento que eles fazem uma guerra de streamer. Eu cheguei a fazer vídeo na época. Quando eles iniciaram, né? Eles pegam dois streamers. E eles entram numa batalha. E o streamer que mais ganhar donation, mais ganhar doação ali durante esse tempo. 20 minutos, ele ganha a partida. Então, das 954, ganhei 702 com streak de 12 o máximo aqui. E é isso aí. Foi o meu resumão aí no Trovil. Em Tancavel, Trovil aí no ano. Muito show. Também, separei aqui. Eu achei essa imagem aqui. Estava mexendo numas coisas aqui. Achei essa imagem quando eu fiz 100% do Halo 5 Guardians. Fiz os 1000G dele. Depois adicionaram mais conquistas. Vocês veem aqui que a Dash era do lado direito, né? Hoje é do lado esquerdo, né? A Dash era do lado direito. Cheguei a fazer os 1000G aqui do Halo 5. E olha que interessante. Eu tinha 90.500G. E o Halo 5 foi logo depois do Halo 5 que eu comecei a fazer live. Ou seja, eu comecei a fazer live na Xbox 1000 Grau, na época, antes dos meus 100.000G. Eu tinha 90.000G. Hoje eu estou com quase um milhão. Hoje eu estou com 920, 30, alguma coisa assim. Putz, 900 e... Ai, deixa eu dar uma olhada aqui. Atualmente eu estou com 924.000. Então, desde os meus... Cadê aqui? 90.000, entre 90 e 100.000. Eu lembro que eu fiz os 100.000 em live. Foi o Walking Dead, se eu não me engano. Eu... Ou seja, mais de... Quando eu fizer um milhão ano que vem, vou bater um milhão. O que vai rolar? Qual que é a conta? Mais de 900.000G, meu, foram feitos ao vivo. Porque de lá pra cá eu jogo só ao vivo, mano. É muito raro eu jogar alguma coisa sem estar ao vivo. Tá ligado? Não à toa, estou em 9 horas de média ao dia, né? No ano. Então... Incrível. Incrível isso aqui. Mais de 900.000G. Nessa época aqui, até o Xbox One ali, com o início do Xbox One, não era tão fácil fazer Gamerscore. Hoje em dia está muito mais fácil, né? Hoje em dia tem muito indie, muito rápido que você faz Gamerscore. Óbvio. Um milhão, você vai ter que jogar bastante, vai ter que gastar muito dinheiro e tempo. Mas hoje é muito mais fácil. Nessa época, né? Eu tinha 90.000, mas não tinha esses indizinhos assim pra ficar fazendo. Tipo, os indies fáceis de fazer eram até o tail, que demora 10 horas. Hoje em dia, o cara faz 5.000G em 20 minutos, 30 minutos em alguns jogos aí. Então é isso. Beleza? Só registrando aqui também live. Vou fazer mais de 900.000G ao vivo. Que esses 90.000 é somando o 360 que eu tinha, mais o Xbox One que eu tava jogando ali no início. E é isso aí. Beleza? Tamo junto, galera. Até o próximo vídeo. Um bom final de ano pra vocês. Um bom final de semana. E aí vamos tentar tancar 2023. Não tem muito o que fazer. Tentar tancar no que der pra tancar. E é isso aí. Tamo junto. Forte abraço. Feliz ano novo aí pra vocês. E semana que vem, tamo de volta. Um abraço.